Música Comer bergamota tomando um sol nos dias frios de inverno, uma combinação perfeita para quem vive na região sul do Rio Grande do Sul. E além de ser muito procurada pelos consumidores, a bergamota vem ganhando espaço nas propriedades. De acordo com dados da Emater, a expectativa para a safra deste ano é superar os números do ano passado. Veja na reportagem. A bergamota é um dos cítricos mais consumidos no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul, a fruta é a escolha preferida em dias de inverno. Além de ser muito procurada pelos consumidores, a bergamota vem ganhando espaço nas propriedades dos agricultores da região sul do estado. De acordo com dados da Emater coletados em 2020, na região de Pelotas, que envolve 22 municípios, 110 produtores colheram mais de 680 toneladas, em uma área total de 55 hectares de pomares plantados. A expectativa para a safra deste ano é de superar os números do ano passado. Alguns fatores relacionados à comercialização da fruta podem contribuir para esse crescimento. O primeiro é o preço da fruta cítrica, que é bastante compensador. A margem de lucro para o produtor rural é relativamente boa. E o segundo fator é que a nossa região é importadora de frutos cítricos de outras regiões. E toda vez que vêm as frutas de outras regiões, tem o custo do frete também embutido. A implementação da fruta na propriedade, como alternativa de rotação de culturas, também colabora para o aumento da produção na região. Em Pelotas, nós podemos destacar essa consorciação, essa diversificação com a fruta pêssego, que por ter épocas de colheitas diferentes e também de tratos culturais, possibilita o produtor utilizar a mesma mão de obra que ele possui na propriedade para produzir frutas diferentes. A bergamota é uma boa alternativa de rotação por conta da diversidade de variedades que proporcionam a colheita em diferentes épocas do ano. Para o produtor que estiver interessado em produzir a fruta, o primeiro passo é realizar a escolha da cultivar. É necessário analisar em qual período precisa ocorrer a colheita para que o produtor tenha uma maior disponibilidade de mão de obra na propriedade. Após a escolha da variedade, é preciso procurar um viveirista de qualidade e se atentar no planejamento da compra das mudas. Como são muitas cultivares de citros, nem sempre há esse sincronismo entre a muda produzida pelo viveirista e a desejada pelo comprador. O produtor, normalmente, se faz a encomenda com um ano de antecedência. Isso tem que ser levado em consideração. Para implantar o pomar de bergamota, o produtor precisa conhecer o solo. Realizar uma análise no local é um procedimento básico para compreender as necessidades de correção antes do plantio da muda. Então, é fundamental a realização de uma análise de solo para conhecer as necessidades de correção. Quando a gente fala correção, tanto em calcário, então fazer uma correta calagem, já que é uma cultura permanente, que é a nossa possibilidade de a gente corrigir esse pH, tanto na superfície quanto em profundidade, já que a raiz dessas culturas permanentes são bastante profundas, é neste momento da implantação. Então, é fundamental o produtor fazer essa área de solo, aplicar esse calcário e também fazer essa incorporação no solo para distribuir esse calcário no perfil do solo e também fazer a correção com relação aos nutrientes. No momento, a bergamota poncã está em fase de colheita aqui no sul e é uma das variedades mais utilizadas na região. Possui boa produtividade, alta resistência a pragas e doenças e também é muito valorizada pelo consumidor. Esses fatores aumentam a procura pela muda e auxiliam no crescimento da área na parte sul do estado, onde a produção ainda é pouco desenvolvida. Além da polcã, outra variedade está compondo a janela de produção da fruta, a bergamota okitsu, cultivar que não possui sementes e que é recomendada pela Embrapa. Então, nós temos desde bergamota que a gente começa a produção em março, que a gente pode destacar a cultivar okitsu, partindo por uma bergamota de um ciclo que nós estamos agora, no mês de junho, uma bergamota poncã, até bergamotas mais tardias. Então, enquanto em materno, nós temos orientado o produtor a ampliar essa janela de colheita para garantir o fornecimento dessa fruta ao longo do ano para o consumidor e também garantir um preço melhor para essa atividade. Enoíra é um dos produtores que investem na bergamota poncã. O produtor apresenta 13 hectares da fruta na propriedade localizada na colônia Santo Antônio, sétimo distrito de Pelotas. Com o crescimento da cultura na região, o produtor espera um aumento na demanda de vendas da fruta. A gente começou a trabalhar com bergamota, na realidade, quando meu pai se mudou para cá para a propriedade, pouco mais de 40 anos. E aí, de uns 15 anos para cá, que a gente viu que era uma cultura bem viável, que tinha retorno financeiramente, se começou a fazer investimento em melhoria de área e manejo, para aumentar a produtividade, para ter uma fonte de renda extra no inverno. A fruta produzida aqui na propriedade é toda ela vendida em natura para o mercado de Pelotas, tanto na Seasa quanto as fruteiras no centro da cidade. Tentar seguir mantendo a produtividade por hectare, no patamar que está esse ano, e tendo esperança de que o mercado melhore para a gente ter mais restabilidade. Pela diversidade de cultivares no mercado, o pesquisador da Embrapa Clima Temperado ressalta algumas variedades recomendadas para a produção da fruta no estado. Nós temos as precoces, cair e parecer, que estão produzindo nesse momento, podem ser encontradas no mercado, e nós temos a Montenegrina, que é tardia. Nós temos também a Clemenulis, que está em plena produção no mercado, é uma cultivar recomendada pela Embrapa. E nós temos algumas tangerinas híbridas, como a Murcote, que é a tardia, é aquela fruta grande, difícil de descascar. Nós temos a Hortanique, que segue essa mesma linha. Essas duas cultivares são bastante apreciadas pelo consumidor, embora sejam mais difíceis de descascar. E nós temos a Nadorcote, que é a principal tangerina cultivada e consumida na Europa, um excelente material, que produz em agosto, sendo fácil de descascar. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2019, Rio Grande do Sul produziu 148 mil toneladas de bergamota. Já em 2020, dados da Emater mostram que a produção chegou a mais de 160 mil toneladas no estado, em uma área de 9.700 hectares. A cidade com maior produção dos citros é Montenegro, com mais de 48 mil toneladas produzidas. Ao todo, mais de 4.800 produtores gaúchos investem na cultura. E para que cada vez mais esse número de produtores cresça no estado e na região sul, é fundamental o incentivo da produção da fruta. Para aqueles que já estão entrando no negócio, eu convido os outros também para entrarem. E por quê? Porque a nossa região tem condições de solo e de climas adequados à produção de um citros de altíssima qualidade e falta esse tipo de fruta no mercado. E, além disso, o valor compensa ao produtor para entrar nesse negócio. Sempre dá o meu jeitinho É bruto, mas é com carinho Olá, eu sou a Larissa E eu sou o Bruno E nós estamos aqui para te fazer um convite especial No próximo dia 23 de junho, às 14 horas, acontecerá a Roda de Conversa Virtual Na Roda de Conversa Virtual, nós vamos estar falando sobre povos tradicionais quilombolas e direito à saúde A seguir, Dia de Campo Online apresenta formas de construção e dimensionamento de um silo secador armazenador e as vantagens em termos de custos da produção de leite Música